Música Depois de fazer o último treinamento em Curitiba, o elenco do Atlético Paranaense embarcou em um voo fretado para a Argentina. Música Após duas horas de voo, a delegação rubro-negra desembarcou em Rosário. Nesta quarta-feira, o Furacão faz o último treino na cidade argentina antes da partida contra o News Old Boys. O duelo acontece na quinta-feira, às 7h15 da noite, no estádio Marcelo Bielsa. Música Com a mente e com a necessidade de entrar no jogo como se estivesse 0 a 0. Así que, vai lá vamos a treinar e ir à procura de nossa clasificação. Música 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 Música